DJ, Adalto Sampler, e seu show, incomparável. Edgar Sado! É, com o meu irmão, tu não presta mesmo! Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais, viver assim, a noite cai, não te encontrei, meu amor, não dá pra te esquecer, vou conduzir, sou o poderoso cobra, Encontrar, vou ser, com o DJ, juninho consagrado, vou como se sou, vou como se sou. Ela está de volta mais uma vez! Humildade e simplicidade acima de tudo, assim é o DJ Adalto, incomparável! Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais, viver assim, a noite cai, não te encontrei, meu amor. Não dá pra te esquecer, vou como se sou, o poderoso cobra, encontrar, vou ser, com o DJ, juninho consagrado, vou como se sou, vou como se sou. As melhores músicas, você curte aqui.